A maioria das pessoas pensa na praia como um lugar para descansar e mergulhar no mar. Mas muita gente vê como um ótimo cenário para se exercitar com a ginástica funcional na areia, que tem feito a cabeça e o corpo de muitas famosas. Quer saber mais sobre essa prática na praia? A gente vai mostrar agora. Para muitos o nascer do sol é sinal de despertar. Mas para esta turma, o dia começa bem antes dos primeiros raios do amanhecer. E mesmo que o cenário seja convidativo para o descanso, aqui é o local escolhido por eles para suar a camisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preparou? Valendo! Fazer atividade física olhando para o mar e se refrescar com a brisa da praia é, sem dúvida, o maior atrativo do treinamento funcional ao ar livre. Pelo visual, né? Que é melhor do que uma academia, com certeza. Não dá nem para comparar com a academia o visual da praia. E eu acho que a queima de caloria é bem maior do que uma academia. Tanto mexe com o nosso físico como com o psicológico, que te deixa assim bem leve para começar o dia. A aula começa com um alongamento e uma corridinha de leve. Depois, eles entram num circuito com 12 estações diferentes. Os movimentos são feitos com a ajuda de faixas na areia, elásticos, pneu, pesos, cama elástica e outros acessórios. A gente procura trabalhar exercícios de acordo com o dia a dia da gente. O saltar, o agachar, o empurrar, o puxar. Intercalando exercícios aeróbicos, exercícios de membros inferiores e membros superiores. Então, a gente procura estar corrigindo a postura dentro do treinamento funcional para que no dia a dia não venham as lesões. Marley iniciou o treinamento na praia há dois meses para se recuperar de uma cirurgia no joelho. Rompi o ligamento cruzado anterior completo, né? Prassei seis meses de molho. Após a minha cirurgia, eu achei que não ia poder mais nem andar, vou ser bem sincero. Mas hoje, parece que está até melhor do que o outro já. O treinamento funcional muda a vida das pessoas. O treinamento funcional melhora a coordenação motora, agilidade, velocidade, equilíbrio, potência e dá um condicionamento bem maior para o atleta que está praticante. A areia ainda ajuda a aumentar a queima de gordura. Em 50 minutos de aula, vão embora em média 800 calorias. Lívia perdeu seis quilos em apenas dois meses e já percebe as mudanças na saúde. Tinha muita dor na coluna, agora eu não sinto mais nada, nada. Durmo melhor, me exercito melhor, tenho mais disposição, trabalho melhor, estou rendendo muito mais o meu dia, está muito bom. Mas para chegar até aqui não foi nada fácil. Quem está começando precisa de perseverança. No primeiro dia eu já dei vontade de desistir, né? Porque o treinamento é extremamente pesado, mas com persistência, com objetivo, com foco, a gente consegue, né? Para chegar no resultado desejado, Lívia contou com o incentivo da turma. E esse é mais um grande atrativo da atividade em grupo. Um estimula o outro, né? Se um está começando assim, ai, estou cansado, não, vamos lá, vamos conseguir. A gente está junto até o final. Juntos eles ganham mais qualidade de vida, vitalidade e disposição. Juntos eles ganham mais qualidade de vida, vitalidade e disposição. Juntos eles ganham mais qualidade de vida, vitalidade e disposição. Juntos eles ganham mais qualidade de vida, vitalidade e disposição. Juntos eles ganham mais qualidade de vida. Juntos eles ganham mais qualidade de vida. Juntos eles ganham mais qualidade de vida. Obrigado.